Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos quase encerrando o ano de 2021. E você já se programou para o ano de 2022? Eu estou falando a nível profissional. Então, você gostaria de mudar de carreira, mudar de profissão? Ou você gostaria de, mesmo dentro da tua profissão, alavancar o teu trabalho? Você que já trabalha nas áreas de saúde, por exemplo, massoterapeuta, quiropraxista, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, farmacêutico, mesmo médico. Você gostaria de dar um up na sua carreira? Eu quero te dizer que no mês de janeiro agora, do dia 16 a 26, nós estamos trazendo para Sorocaba mais uma turma presencial de formação em iridologia com ênfase na naturopatia. Este é o diferencial do nosso curso. Você vai aprender o passo a passo, desde a base da iridologia, até o ponto de você poder avaliar uma pessoa, mas não só isso, você aprender a resolver o problema de saúde da pessoa. Nenhum curso tem tanta ênfase na naturopatia. Aliás, os demais cursos de iridologia que existem no Brasil, os demais professores, a grande maioria aprendeu aqui no nosso curso. E eu gostaria de te dar esta chance de mudar de vida, de melhorar a tua profissão, você ser mais assertivo no teu trabalho. E é tão gratificante você receber o feedback de que deu certo. Todas as semanas eu recebo depoimentos de pessoas encantadas com o resultado. Uns emagreceram 10, 15, 20, 30 quilos. Outros tiveram alívio total das suas dores, de fibromialgia, de dores no corpo, de artrite. Outros me contam que largaram o remédio da pressão alta. Largaram, se libertaram do remédio ou da insulina para diabetes. Outros saíram do fundo da depressão. E que coisa gostosa você saber que está fazendo esse serviço em prol do semelhante. Então, você tem interesse em mudar de vida e dar um up na sua carreira? Entre em contato conosco pelos telefones da descrição desse vídeo. Ainda restam algumas vagas. O povo está com medo do presencial. Não, já estamos a todo vapor. E se você não tomar uma atitude, não reagir, você vai terminar o ano e vai começar um novo ano na mesmice. Faça a diferença. Tenha coragem de investir. Vale a pena. O retorno é seguro. Eu quero ter o prazer de te encontrar em nosso curso. Em Sorocaba, dia 16 a 26 de janeiro. Até lá.